Bom, vamos conferir agora como estão, como as redes sociais do governo estão repercutindo esse dia tão importante, esse sábado Zika Zero. Bom, no Ministério dos Transportes, eles destacam que o Ministro da Defesa, o Prefeito Fernando Haddad e o Secretário de Saúde, Alexandre Padilha, participam desse combate, dessa mobilização em São Paulo. É uma foto que vocês podem acompanhar aí, o Ministro da Defesa, Alto Rebelo, está no palanque, acompanhado tanto do Prefeito e tanto do Secretário de Saúde de São Paulo. Bom, e falando em São Paulo, é para lá que a gente vai ao vivo falar com a repórter Luana Karen, ela tem mais informações porque o Ministro da Defesa falou agora há pouco com os jornalistas. Luana. Olá, Renata, é isso mesmo, essa cerimônia aí que você viu nas fotos já acabou, os militares já deixaram aqui o Comando Militar do Sudeste e estão nas ruas da capital paulista para orientar a população e caçar o mosquito Aedes aegypti. A cerimônia, como você bem lembrou, teve a presença do Ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, do Ministro da Defesa, Aldo Rebelo, do Prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. O Prefeito lembrou que cerca de 80% dos criadores do mosquito Aedes aegypti estão nas residências, por isso a importância da mobilização e da integração da sociedade nessa luta. Haddad também lembrou que só aqui na capital paulista há 5 mil homens das Forças Armadas nas ruas para poder apoiar esse combate. Já o Ministro Aldo Rebelo afirmou no seu discurso, lembrou e reforçou a importância das Forças Armadas na sua dupla missão, a de defender a pátria, mas a também de ajudar na construção do país, tanto do ponto de vista científico, tecnológico, educacional e social. Aldo afirmou também que a grande dificuldade está em entrar em locais abandonados, em locais onde não há pessoas morando e que para resolver essa dificuldade ele lembrou que a presidenta Dilma Rousseff editou uma medida provisória na semana passada autorizando o ingresso dos homens das Forças Armadas nesses locais onde não há pessoas e onde aparentemente estão abandonados para poder fazer o combate do mosquito. Só para citar um exemplo, o Ministro Aldo Rebelo afirmou que aqui em São Paulo, de 33 mil casas, residências, locais visitados, 10 mil não estavam habitados e em cerca de mil locais não houve autorização, os agentes não tiveram autorização para entrar. Dificuldade agora que está quebrada diante dessa medida provisória editada pela presidenta Dilma Rousseff na semana passada. O Ministro Aldo Rebelo também afirmou, Renata, que a partir da próxima segunda-feira, 50 mil homens das Forças Armadas já treinados estarão nas ruas do país para aplicar o larvicida contra o mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. Veja agora um trecho da entrevista do Ministro Aldo Rebelo Rebelo aos jornalistas. A ação cumpre uma etapa da presença das Forças Armadas no esforço de combate ao mosquito, da dengue, chikungunya e zika. São várias operações e hoje é uma mobilização envolvendo o exército, a marinha e a aeronáutica nos 26 estados e no Distrito Federal, também com a participação dos militares já treinados na erradicação dos focos e criadouros de mosquito. Outras etapas se seguirão, a que hoje nós estamos executando, para reduzir o alcance da multiplicação dos mosquitos e, portanto, da tragédia que pode representar para as pessoas, principalmente para as mulheres grávidas, a ação do vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Nós vamos agora ao Rio de Janeiro falar com o repórter Ricardo Carandina, que vai acompanhar a participação da presidenta Dilma Rousseff no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Carandina, a presidenta Dilma já chegou na capital fluminense? Olá, Renata. Muito bom dia a você e a todos. Ainda não, a chegada da presidenta está prevista para as 10 horas da manhã. Bem, a intenção do governo, neste Dia Nacional de Mobilização Zika Zero, é mobilizar e conscientizar a população sobre a necessidade de eliminar os focos onde o mosquito Aedes aegypti pode se reproduzir. Como não existe vacina contra o Zika vírus e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, a melhor forma de prevenir essas doenças é justamente acabar com esses focos. Aqui no Rio de Janeiro, 71 mil militares vão visitar residências e distribuir panfletos com orientações sobre como acabar com esses focos de água parada. Os panfletos trazem recomendações como, por exemplo, manter caixas d'água fechadas, colocar areia naqueles pratinhos que ficam embaixo dos vasos de plantas, colocar garrafas de cabeça para baixo, de boca para baixo, e também guardar pneus em locais cobertos para evitar que eles se tornem reservatórios que acumulam água. A ideia é impedir que a água se acumule em recipientes, mesmo pequenos recipientes, como tampas de garrafa, que podem servir como criadouros do mosquito. Esse trabalho de visita às residências não está começando agora, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, mas cerca de 3 milhões e 200 mil residências já foram visitadas. Isso equivale a mais ou menos a metade dos domicílios do Estado, que são em torno de 6 milhões e 700 mil. A presidenta Dilma Rousseff deve estar chegando aqui à comunidade Zeppelin, de onde ela vai acompanhar as ações deste dia de mobilização por volta das 10 horas da manhã. Como eu disse, daqui a pouco a gente volta daqui, Renata, com outras informações. Até já. Obrigada pelas informações e agora vamos à Brasília com Carolina Becker. Carolina, onde você está? Bom dia. Olá, bom dia. Renata, estou aqui no centro integrado de comando e controle nacional, onde está sendo feito o monitoramento de todas as ações do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Esse espaço foi criado para a Copa do Mundo de 2014 e continua em funcionamento para atender demandas de grandes eventos nacionais. O espaço conta com 56 monitores integrados. A mobilização acontece em todo o Brasil. Brasil. Participam todos os órgãos do governo, ministros, secretários executivos, governos estaduais e municipais. 220 mil militares do Exército, Marinha e Aeronáutica já começam a visitar cerca de 3 milhões de residências. A ideia é orientar a população para combater os criadores do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya e o vírus Zika. Também são distribuídos materiais cerca de 4 milhões de panfletos. Renata.